Plano 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 Bastante 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 Teto 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 Cultura 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 Alvorcer 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 Exigem 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 Geral 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 Minguem 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 Febre 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 Sério 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 Plano Plano Bastante 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 Teto 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 Cultura Cultura Alvorecer Alvorecer Exigem Exigem Geral Geral Ninguém Ninguém Febre Febre Sério Sério Mês 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 Po 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 Soutraque 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 Rézão Região 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 Carpinteiro 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 Comprimento 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 Tesouro 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 Louco 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 Gesto 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 Voar 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 Mês Mês Pó Po Sotaque 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 Rejão 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 Carpinteiro Carpinteiro Comprimento Comprimento Tesouro Tesouro Louco Louco Gesto 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 Voar Voar Ocorrer 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 Senhor 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 Internacional 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 Quassar 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 Bravo 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 Conduzir 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 Lev 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 Tempo 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 Algodão 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 Corrigir 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 Ocorrer 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 Senhor Senhor Internacional 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 Quassar 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 Bravo Travo, conduzir, conduzir, leve, leve, templo, templo, algodão. Corrigir, corrigir, retorna, 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 retorna. Ácido, 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 ácido. Vásico, básico, básico. Erro, 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 erro. Senhor, 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 senhor. Concertar, 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 concertar. Durante, 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 durante. Selecionar, selecionar, selecionar. Aumentar, 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 aumentar. Língua, língua, língua. Língua, retorna, retorna. Ácido, ácido, ácido. Vásico, básico. Vásico. Erro, erro. Erro, senhor, senhor, senhor. Concertar, concertar. Durante, 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 selecionar. Selecionar, selecionar, aumentar, 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 língua. Língua, conversação. Conversação, conversação. Conversação. Juventude! Juventude! Juventude Juventude Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Muito 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 Negrau 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 Certo 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 Independente 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 competir 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 violento 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 costumeiro 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 conversação conversação juventude juventude em outro lugar em outro lugar muito muito degrau degrau certo certo independente independente competir 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 violento 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 costumeiro 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 elegir 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 dentro 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 Enquanto 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 Planeta 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 Ainda 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 E o aumento E o aumento E o aumento E o aumento Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Ordenar 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 Importam 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 Através 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 Eleger ELEGIR DENTRO DENTRO ENQUANTO ENQUANTO PLANETA PLANETA AINDA AINDA ELEMENTO ELEMENTO COM UM OURO COM UM OURO ORDENAR ORDENAR IMPORTAM 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 ATRAVÉS ATRAVÉS PACIENTE 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 LIDAR COM Evitar 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 Respeito Tal 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 Natureza 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 Uniforme 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 Gigante 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 Nomear 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 Paciente Paciente Arco Arco Lidar com Lidar com Evitar Evitar Respeito Respeito Tal Tal Natureza Natureza Uniforme Uniforme Gigante Gigante Nomear Nomear Parece Pérez 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 Gaño 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 Capacidad 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 Colheita Colheita Transmissão 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 Vergonha 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 Amedrontares 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 Envolver 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 Desastre 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 Realizar 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 Parece Parece Ganho 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 Capacidade Capacidade Colheita Colheita Transmissão 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 Vergonha 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 Amedrontares 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 Envolver 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 Desastre 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 Realizar 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 Diligente 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 Ilha 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 Chorar 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 Solgade 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 Lixo 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 Tarifa 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 Cerimônia 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 Cotovelo 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 Oficial 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 Em vez Em vez Em vez Diligente Diligente Ilha Ilha Chorar Chorar Soldado Soldado Lixo Lixo Tarifa 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 Cerimônia Cerimônia Cotovelo Cotovelo Oficial 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 Em vez Em vez Defender 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 Região 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 Prémio 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 Equilibrar 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 Borracha 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 Aceitar 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 Manga 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 Importar 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 Durido 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 Exceto 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 Defender 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 Região 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 Prémio 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 Equilibrar 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 Borracha 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 Aceitar Aceitar Manga 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 Importar 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 Durido 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 Exceto Voto 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 Sombra 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 Mueva 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 Mensagem 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 Ariane 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 Suave 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 Orar 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 Remover 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 Sineante 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 Luta 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 Voto 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 Sombra Sombra Mueva Mueva Moeve Mensagem 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 ÂRIAM Área Suave Suave Orar Orar Remover Remover Semeante Semeante Luta Luta Dividir 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 Esforço 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 Truque 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 Convidado 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 JOALHERIA COMPARAR RAPIDO 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 COLINA 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 ACEITA 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 ACONTECER 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 DIVIDIR 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 ESFORÇO ESFORÇO TRUQUE TRUQUE Convidado Convidado Joalharia Joalharia Comparar Comparar Rápido Colina Colina Aceita Aceita Acontecer Acontecer Admirar 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 Focam 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 Armet Focam Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Trabalhos 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 Morango 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 Nativo Nativo Batida 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 Líquido 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 Raramente 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 Ansioso 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 Admirar Admirar Foco Foco Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Trabalho Trabalho Morango Morango Nativo Nativo Batida Batida Líquido 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 Raramente 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 Ansioso Ansioso Falso 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 Necessário 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 Sentido 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 Kertaira Kutar Kutar Ponto 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 Corrida 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 Falta 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 Exame 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 Logico 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 Falso Falso Necessário Necessário Sentido Sentido Carteira 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 Cultar 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 Corrida 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 Coragem 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 Comprimido 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 Aventura 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 Gosto 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 Resposta 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 Grampo 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 Gritar 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 Fluxo 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 Arrepender 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 Recuperar 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 Coragem Coragem Comprimido 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 RESPOSTA GRAMPO GRAMPO GRITAR GRITAR FLUXO FLUXO ARREPENDER ARREPENDER RECUPERAR RECUPERAR ROTA 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 A FLORESTA A FLORESTA A FLORESTA A FLORESTA CALMA 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 FRESCO 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 Excavação 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 Culpado 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 Trovão 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 Escorregar 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 Pálido 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 Rota Rota Floresta Floresta Calma Calma Fresco 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 Prática 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 Excavação 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 Culpado 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 escorregar escorregar pálido pálido balanço 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 projeto 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 nação 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 alarme 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 inventar 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 amarbo 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 casamento 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 PEDIR ANPOSTADO ACERTAR 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 BALANÇO BALANÇO PROJETO PROJETO NAÇÃO NAÇÃO ALARME ALARME INVENTAR AMARBO AMARBO DE REPENTE DE REPENTE CASAMENTO CASAMENTO PEDIR ANPOSTADO PEDIR ANPOSTADO ACERTAR 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 MUSCULO 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 REPOLHO 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 Rilçar Geração 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 Transporte 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 Poema 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 Curso 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 Complicado 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 Polo Pol 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 Estranho 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 Músculo 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 Repolho Repolho Rilçar 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 Geração Geração Transporte 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 Complicado Pol Pol Estranho Estranho Arma 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 Dúzia 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 Pissageiro 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 Lei 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 Cega 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 Rabo 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 Lembrar 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 Recioso 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 Perdão 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 Impressionar 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 Arma Arma Dúzia Dúzia Pissageiro Pissageiro Lei Cega Cega Rabo Rabo Lembrar Lembrar Recioso Recioso Perdão Perdão Impressionar Reparar 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 Sociedad 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 Cura 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 Carvão 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Servir 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 Operar 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 Amizade 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 Expressar 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 Pipa 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 Repar 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 Pá Seja Pá Cuba Pá Cura Cura Carvão Cura Carvão A não ser que que, a não ser que, servir, servir, operar, operar, amizade, amizade, expressar, expressar, pipa, pipa, romântico, 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 congelar, 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 segredo, 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 lá, 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 romance, 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 milhão, 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 complexo, 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 valor, 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 menores, 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 ladra-o, 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 romântico, 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 congelar, 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 segredo, 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 lá, 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 romance, 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 milhão, milhão, complexo, 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 valor, 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 menores, 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 ladra-o, 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 trancar, Trancar 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 Concentrado 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 Gerido 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 Mistério 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 Viagem 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 Preguiçoso 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 Peso 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 Vivo 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 Trilho 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 Pista 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 Trancar 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 Concentrado Concentrado Jerico Gerido 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 Gelido Mistério Mistério Aí Legal Viagem Preguiçoso Preguiçoso Peso Peso Vivo Vivo Trilho Trilho Pista Pista Cronograma 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 Confortável 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 Perda 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 Dinheiro 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 Ruenda 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 Animado 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 Poluit 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 Reforma 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 Buraco 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 Força 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 Cronograma 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 Confortável 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 Perda 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 Dinheiro 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 Renda 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 Animado Animado Força Porça Portos Coros Força Força Garganta 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 Pista 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 Cebola 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 Dobrar 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 Espero 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 Coção 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 Coimbra 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 Poder Lidar 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 Travesseiro 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 Garganta Garganta Pista Pista Cebola Cebola Dobrar Dobrar Espero Espero Coção 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 Cheveiro 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 Poder Poder Lidar 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 Travesseiro 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 Farinha 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 Editar 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 Conjunto 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 Contratar's 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 Asidar 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 Sinto-as 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 Simples Clima 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 Respiração 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 Sair 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 Eutrónicos 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 Farinha Farinha Editar 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 Conjunto Conjunto Contratar Contratar Asidar 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 Simples 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 Clima Clima Respiração 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 Sair 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 Eutrónicos 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 Morto 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 Público 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 Conveniente Coveniente 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 Sólido 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 Coisa 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 Picante 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 Cliente 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 Tarefa 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 Acordado 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 Emprestar 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 Morto Morto Público 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 Coveniente 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 Sólido Sólido Coisa Coisa Coento Público Tarefa Tarefa E Coisa Coisa Público Tarefa Coisa Acordado Emprestar Emprestar Arrumado 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 Pertencer 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 Fêmea 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 Zimvolve 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 Aldeia Machucar 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 Destruir Destruir-se 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 Despertar 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 Borboleta 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 Redação 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 Arrumado Arrumado Pertencer 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 Fêmea Fêmea Desenvolve Desenvolve Aldeia 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 Machucar 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 Destruir-se 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 Despertar 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 Borboleta 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 Redação Redação Sobrinho 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 Toss 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 FACTO 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 COMPOR 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 Preambular 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 Aposta 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 Tendir 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 Silêncio 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 Masculino 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 Momento 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 Sobrinho 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 Toss Toss Facto Facto Compor 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 Preambular 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 Aposto 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 Masculino Momento Momento Vizinho 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 Esfregar 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 Névoa 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 Vantagem 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 Honra 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 Adormecido Ninho 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 Costa 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 Vizinho 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 Esfregar Esfregar Névoa Névoa Vantagem Concha Concha Honra Honra Adormecido Adormecido Ninho Ninho Costa Costa Desde a Desde a Alma 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 De fato De fato De fato Contato 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 princípio 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 outro 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 filme 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 aluno 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 suceder 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 temperatura 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 desperdício 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 Alma Alma De fato De fato Contato Contato Princípio Princípio Outro Outro Filme Filme Aluno Aluno Suceder Suceder Temperatura Temperatura Desperdício 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 Intentar 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 Pouco 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 Acima 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 Continuar. 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 Lavandria. 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 Carregar. 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 Andorinha. 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 Andorinha, consiste, 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 ferro, 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 Orgulhoso 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 Intentar Intentar Pouco Pouco Acima Acima Continuar Continuar Lavandria Lavandria Carregar Carregar Andorinha Andorinha Consiste Consiste Ferro Ferro Orgulhoso Orgulhoso Grande 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 preça 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 preço 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 permitir 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 campanha 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 unha 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 compartilhar 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 Formato 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 Latido 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 Relatório 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 Grande Grande Pressa Pressa Presso Presso Permitir 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 Campanha Campanha Unha Unha Compartilhar Compartilhar Formato Formato Latido Latido Relatório Relatório Placão 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 Diário 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 Queimar 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 Jurar 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 Tecnologia 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 Março 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 Júnior 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 Elétricum 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 Levantar 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 Conta 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 Plação Plação Diário Diário Queimar 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 Jurar 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 Tecnologia Tecnologia Março 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 Júnior 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 Elétricum 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 Levantar Levantar Conta Conta Relação 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Imenso 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 Nota 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 Período 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 Orgulho 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 Surpresa 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 Algra 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 Claro Explicar 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 Relação Relação O suficiente O suficiente E imenso E imenso Nota Nota Período Orgulho Orgulho Surpresa Surpresa Alegria Alegria Claro 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 Explicar Explicar Roubar 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 Resolver 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 Linha 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 Liberdade 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 Solo 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 Capítulo 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 Prev 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 Maravilha 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Informar 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 Roubar Resolver Resolver Linha Linha Liberdade Liberdade Solo Solo Capítulo Capítulo Breve Breve Maravilha Maravilha Um negócio Um negócio Informar Informar Droga 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 Possível 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 Mintz. Oceano. 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 A-Principal. 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 Massivo. 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 Massivo Tiro 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 Chão Chão Aço 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 Preferir 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 Droga Droga Possível Possível Mente Mente Oceano Oceano A principal A principal Massivo 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 Tiro Tiro Chão 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 Aço 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 Preferir Preferir Vitória 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 Presente 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 Mastigaço Mastigaço Mastigar Mastigar Reis 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 Riqueza 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 Cerca 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 Eim 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 Em. Em. Multiplicar. 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 Montanha. 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 Vitória. Vitória. Presente. Presente. Mastigar. Mastigar. Raiz. Raiz. Riqueza. Riqueza. Cerca. Cerca. Surdo. Surdo. Em. Em. Multiplicar. Multiplicar. Montanha. 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 Prisão. 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 Ervilha. 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 Semente. 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 Existir. 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 Vista. 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 Assim sendo. Assim sendo. Vista. Assim sendo. Assim sendo. Excitar. 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 Custo Subir 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 Prisão Prisão Ervilha Ervilha Semente Semente Existir Existir Lista Lista Assim sendo Assim sendo Excitar Excitar Solitário Solitário Custo Custo Subir Subir Corredor 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 Embrulho 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 Descobrir 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 Prisão 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 Multidão 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 SITUAÇÃO GOLPE GOLPE FAVOR 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 Pressione 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 Corredor Corredor Embrulho Embrulho Descobrir Descobrir Estrangeiro Estrangeiro Visão Visão Multidão Multidão Situação Situação Golpe Golpe Favor 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 Pressione Pressione Perdoar 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente melhor 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 duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes difícil 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 Prata 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 Justa 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 Objetivo 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 Difundido 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 Perdoar Perdoar Maneira Maneira Meio Ambiente Meio Ambiente Melhor 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 Duas vezes Duas vezes Difícil Difícil Olho Prata 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 Justa Justa Objetivo 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 Difundido Difundido Juntos 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 Examinar 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 Pumão 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 Desapontado 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 Dicionário 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 Prazer 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 Seguro 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 Guerra 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 Real 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 Memória 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 Junte-se 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 Examinar 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 Pulmão 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 Desapontado 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 Dicionário 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 Real, 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 memória, memória, ansioso, 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 ansioso. Olavo, 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 Ol Tratar Grosso 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 Honesto 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 Taxa 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 Limitar 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 Aconselhar 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 Altura 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 A figura A figura A figura A figura Ansioso Ansioso Ao lado Ao lado Tratar Tratar Grosso Grosso Honesto Honesto Taxa Taxa Limitar Limitar Aconselhar Aconselhar Altura Altura A figura A figura Variar 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 Chateado 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Apesar 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 Receber Entrada 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 Ataque 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 Hábito 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 Ampla 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 Ampla, ampla, excelente, 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 variar, variar. Chateado, chateado, que vale a pena, que vale a pena, apesar, apesar, receber, Receber, entrada, entrada, ataque, ataque, Hábito, 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 ampla, ampla, excelente, 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 Reunir, 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 anunciar, 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 Afeiçoado, 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 Caminho Salário 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 Diário 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 Educado 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 Querida 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 União 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 Enganar 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 Reunir Reunir Anunciar Anunciar Afeiçoado Afeiçoado Caminho Caminho Salário Salário Diário Diário Educado 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 Querida Querida União União Enganar 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 Compestível 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 Mentira Justo 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 Movimento 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 Adulto 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 Mordida 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 Sangue 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 Conquistar 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 Espaço Frente 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 Combustível Combustível Mentira Justo Justo Movimento Movimento Adulto Adulto Mordida Mordida Sangue Sangue Conquistar Conquistar Espaço Espaço Frente Frente Produzir 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 Extensão 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 exposing Fortuna Comunicar Comunicar Local 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 Física 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Atrás 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 Produzir Produzir Elogio Elogio Extensão Extensão Gramática Gramática Fortuna Fortuna Comunicar 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 Local 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 Física 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 Atrás 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 Marca, marca, deslizado, 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 terrível. Terrível, terrível, terrível. Dívida, 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 dívida. Seu 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 Patrão Relaxar Abaixo 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 Verdade Verdade Marca Marca Deslizar 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 Terrível 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 Dívida 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 Perder-se, relaxar, relaxar, abaixo, abaixo, antepassado, palestra, 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 palestra. Pelestra Viver 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 Torre 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 Calor 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 Contrastes 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 Médicum 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 Agulha 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 Sessão Idiota 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 Antepassado 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 Palestra 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 Viver Viver Torre 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 MÉDICO AGULHA AGULHA SEÇÃO SEÇÃO IDIOTA IDIOTA DESCREVER 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 FECHAR 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 VASO 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 ANSILIAD 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 JUÍZ JUÍZ Juiz Juiz Quadra 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 Concurso 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 Oferta 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 Imagem 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 Vermeiro 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 Descrever 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 Fechar Fechar Vaso Vaso Auxiliar Auxiliar Juiz Juiz Quadra 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 Concurso 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 Oferta 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 Imagem 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 Verbeiro 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 Capaz 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 Sabedoria 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 Acho 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 Proteger 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 Estúpido 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 Inteligente 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 O O O O Partida 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 Divicaz 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 História 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 Capaz Capaz Sabedoria Sabedoria Acho Acho Proteger 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 Estúpido Estúpido Inteligente Inteligente Ou Ou Partida 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 Divicaz 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 História História Depender 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Fundo FUNDO PALCUM PALCUM GRUSSEIRO AVISO PRÉVIO AVISO PRÉVIO AVISO PRÉVIO AVISO PRÉVIO ALTAMENTE 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 NÓS 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 EMPRÉSTIME 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 PERCEBER 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 QUE DISRESPEITO FUNDO FUNDO PALCO 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 GRUSSEIRO 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 NÓS 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 RECLAMAR 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 REGISTRO 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 LAMA 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 Empregar 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 Salto 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 Prazo 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 Exército 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 Pena 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 Mobília 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 Prejuízo, 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 reclamar, 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 registro, registro, lama, lama, empregar, empregar, salto, salto, prazo, 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 exército, exército, pena, 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 mobília, mobília, prejuízo, prejuízo, fio, 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 propriedade, 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 aeronave, 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 amplo, 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 anjo, anjo, anjo. Interesse 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 Cru 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 Interesse Conectar Conectar Interesse 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 Além 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 Fio Fio Propriedade Propriedade Aeronave Aeronave Amplo Amplo Anjo Anjo Interesse Interesse Cru Cru Conectar Conectar Insistir Insistir Além Além Refeição 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 Murcia Murcia Militares 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 Deveria 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 Rocha 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 Contudo 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 Resistente 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 Medo 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 Espalhar 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Refeição Refeição Morciaria 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 Militares Militares Deveria Deveria Voca Rocha 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 Contudo Contudo Resistente Resistente Medo Medo Espalhar Espalhar Sempre que Guache 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 Araia 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 Escravo 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 Célua Célua Inundar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Contra 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 Pië 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 Peça Pië 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 Gás Gás Areia Areia Escravo Escravo Célula Célula Inundar Inundar Em dobro Em dobro Contra Contra Pia 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 Peça Peça Rastrear Previsão 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 Médio 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 Osso 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 Chefe 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 Menção 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 Caridade 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 Orron 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 Ráguia 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 Assine Assine Com a cabeça Assine Com a cabeça Educar 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 Previsão Previsão Médio 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 Osso Osso Chefe 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 Menção 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 Caridade Caridade Horror 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 Ráguia 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 Assine Com a cabeça Assine Com a cabeça Educar 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 Sobrinha 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 Dobre 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 Dobra Função 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 Tartaruga 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 Afturo 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 Departamento 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 Marinha 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 Empresa 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 Casal 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 Libertir 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 Sobrinha Sobrinha Dobra Dobra Função Função Tartaruga 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 Futuro Futuro Departamento Departamento Marinha 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 Empresa 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 Casal Casal Divertir Divertir Criou 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 Imposto 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 Secretário 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 Até 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 Vão 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 Problema 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 Brilho 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 Maconha 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 Autor 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 Personalizadas 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 Criou 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 Imposto Imposto Secretário 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 Problema Brilho Brilho Maconha Maconha Autor Autor Personalizadas Personalizadas Significar 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 Comércio 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 Companheiro 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 Lemora 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 Possivelmente 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 Colar 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 Comunidade 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 A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça Sujeito 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 Remédio 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 Significar Significar Comércio Comércio Comunidade 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 Lemora 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 Possivelmente 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 Colar Comunidade Colar Comunidade Comunidade Fumaça Fumaça Sujeito Sujeito Remédio Remédio Provar 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 Exercício 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 Acidente 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 Perfeito 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 Pele Sea Pele 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 Posada Desenho animado Desenho animado Solteiro Solteiro Deserto 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 Soma 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 Provar Provar Exercício Exercício Acidente Acidente Perfeito 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 Pele 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 Posada Pisada Posada Desenho animado Desenho animado Solteiro Solteiro Deserto Deserto Soma Soma Escalar 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 Forno 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 Diminuir 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 Forma 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 Solteiro Solto 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 Super Superfície 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 Exemplo 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Escalar Escalar Forno Forno Diminuir Diminuir Forma Solto Solto Exportar Exportar Superfície Superfície Padronizar Padronizar Exemplo Exemplo Em vez de Em vez de Trigo 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 Academia 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 Oh Diferente 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 Provável 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Propósito 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 Guarda 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 Castelo 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 Devo 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 Trimestre Trigo Trigo Academia Academia Diferente 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 Provável Provável De acordo com De acordo com Propósito 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 Guarda Guarda Trimestre Trimestre Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Universo 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 Pilosos 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 Frase 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 Comum 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 Documento 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 Ativo 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 Causa 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 Fornecem 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Confiar em Confiar em Confiar em Universo Universo Pelosos 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 Frase Frase Comum 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 Documento 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 Ativo 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 Causa 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 Fornecem 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 Ao longo Ao longo Exato 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 Aguentar 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 Campo 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 Dificilmente 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 Asa 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 Tampa 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 Escriturário 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 Estômago 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 Perfeito 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 Exato 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 Aguentar 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 Campo 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 Dificilmente 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 Asa 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 Tampa 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 Escriturário 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 Estômago Estômago Perfeito 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 Faculdade 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 Resultado 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 Dor 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 Charme 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 Cerebro 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 Consultório 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 Droga Droga Troca Troca Nervoso 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 Escopo 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 Solta 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 Inseto Inseto Inseto, 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 resultado, resultado, dor, dor, charme, charme, cérebro, cérebro, consultório, consultório, troca, troca, nervoso, nervoso, escopo, escopo, solta, solta, inseto, inseto, acreditam, 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 nenhum, 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 ferramenta, 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 salve, 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 tribunal 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 século 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 introduzir 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 experiência 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 Nem, 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 completo, completo, completo. Acreditam, acreditam, nenhum, nenhum, ferramenta, ferramenta, salve, salve, tribunal, tribunal, século, século. Introduzir, introduzir, experiência, experiência, nem, nem, completo, completo, evento, 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 herói, 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 herói. Torção, 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 torção. Folha 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 De várias De várias De várias De várias Talento 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 Desafio 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 Habilidade 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 Em Linha Em Linha Rita 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 Experimentares 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 Experimentar Experimentar Evento Evento Herói Herói Torção Torção Folha Folha De várias De várias Talento Talento Desafio 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 Habilidade 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 Preparar 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 Cintura 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 Adolescente 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 Superior 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 Greve 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 Entrar 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 Seu no Seu no Seu no Seu no Poeng 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 Opinião 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 Fábrica 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 Preparar Preparar Cintura Cintura Adolescente Adolescente Superior Superior Greve Greve Entrar Entrar Falhou 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 Poulo Poulo Opinião 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 Fábrica 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 Repetir 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 Funcionários 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Paz 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 Graduado 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 Personagem 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 TENDÊNCIA 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 LANÇAR 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 INVEJA 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 CONVITE 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 REPETIR 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 FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS EM VOZ ALTA EM VOZ ALTA PAZ PAZ GRADUADO GRADUADO PERSONAGEM 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 TENDÊNCIA 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 LANÇAR LANÇAR INVEJA 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 CONVITE CONVITE BATO BAITO PAPO BATO PAPO BAITO PAPO BAITO PAPO Aviante Unidade 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 Entre 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 Desajo 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 Tentativa 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 Apertar 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 Especialmente 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 Efeito 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 Obedecer 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 Bate-papo Bate-papo Adiante Adiante Unidade 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 Entre Entre Desejo Desejo Tentativa 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 Apertar 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 Especialmente 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 Efeito 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 Obedecer Obedecer Selvagem 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 Envergonhado 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 Cresceres 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 Becote 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 Útil 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 brigo 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 porto 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 curioso 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 desaparecer 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 sem sem selvagem selvagem envergonhado envergonhado crescer crescer pacote pacote útil útil brigo 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 porto porto cor curioso 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 desaparecer desaparecer sem ____ Piloto Instante 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 Considerar 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 Val 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 Especial 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 C C C C Universidade 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 Tradição 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 Vários 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 Aplic 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 Piloto 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 Instante Instante Considerar Considerar Val Val Especial C C Universidade Universidade Tradição Tradição Vários. Vários. Aplique. Aplique. Confundir. 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 Função. 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 Advertir. 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 Ferver. 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 Proveja. 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 Abençoe. 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 Tempestade. 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 Dúvida. 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 Decidir. 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 Humano. 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 Confundir. Confundir. Função. Função. Advertir. Advertir. Ferver. Ferver. Proveja. Proveja. Abençoe. Abençoe. Tempestade. Tempestade. Dúvida. Dúvida. Decidir. Decidir. Humano. Humano. Vela. 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 Aparecer. 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 Vos. 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 Voz. Sussurro. 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 Cancelar. 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 Imagina. 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 Batalha. 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 Igual. 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 Cumprimentar. 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 Ponte. 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 Vela. Vela. Aparecer. Aparecer. Voz. Voz. Sussurro. Sussurro. Cancelar. Cancelar. Imagina. Imagina. Batalha. Batalha. Igual. Igual. Cumprimentar. Cumprimentar. Ponte. Ponte. Tímido. 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 Tór. 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 Inferno. 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 Guia 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 Cavaia 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 Cadeia Cansado 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 Junção 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 Próprio 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 Adicionar 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 Cruz 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 Tímido Tímido Tor 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 Inferno 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 Guia Guia Cadeia 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 Próprio. Adicionar. Adicionar. Cruz. Cruz. Diretor. 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 Elementar. 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 Já. 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 Nível. 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 Cego, 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 promessa, 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 promessa. Viabo, 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 exibição, exibição, exibição. Exibição. Massante. 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 Diretor. Diretor. Elementar. Elementar. Já. Já. Nível. Nível. Média. Média. Cego. Cego. Promessa. Promessa. Diabo. Diabo. Exibição. Exibição. Massante. Massante. Deliberar. 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 Discutir. Discutir 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Sincer 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 Sibonete 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 Cibonete Molhado 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 Admitem 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 Tuensa 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 Bahia 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 Importante 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 Deliberar Discutir 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 Muito pequeno Muito pequeno Sincer 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 Cibonete Cibonete Molhado Molhado Admitem 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 Doença 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 Bahia 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 Importante 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 Pots 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 Elf 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 Alvo. Alvo. Reduzir. 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 Relativo. 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 Ganhar. 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 Conter. 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 Comparecer. 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 Quadro. Armação. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Todo. 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 Grau. 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 Pote. Pote. Alvo. Alvo. Reduzir. 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 Relativo. Relativo. Ganhar. 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 Conter. Conter. Comparecer. Comparecer. Quadro. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Todo. Todo. Grau. Grau. Revista. 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 Incentivar. 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 Superar 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 Capitão 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 Casar 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 Classificação 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 Palácio 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 Trata 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 Fronteira Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Revista Revista Incentivar Incentivar Supurar Supurar Capitão Capitão Casar Casar Classificação Classificação Palácio Palácio Derrota Derrota Fronteira Fronteira Algum lugar Algum lugar Tubarão 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 Depressivo 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 Detener 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 PNIR INFRIOR 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 INDIS 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 Estrutura 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 RÁMO RÁMO Ramo Ramo Culpa 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 Ordem 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 Antigo 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 Tubarão Tubarão Depressivo Depressivo Penir Penir Inferior Inferior Índice Índice Estrutura Estrutura Ramo Ramo Culpa Culpa Ordem Ordem Antigo Antigo Pauzinho 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 Compra 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 TIGELA 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 CIDADÃO 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 Permanecer 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 Humor 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 Derramar 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Humor Humor Bombear Bombear Jornal 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 Compra 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 Tigela 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 Cidadão Cidadão Permanecer 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 Humor 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 Derramar 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 Por pouco Com duas Por pouco. Bombear. Bombear. Jornal. Jornal. Vista. 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 Lacuna. 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 Providenciar. 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 Amostra. 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 Sofra. 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 Montante. 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 Hospedeiro. 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 Ângulo. 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 Fundição 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 Vista Vista Lacunha Lacunha Providenciar Providenciar Amostra Amostra Sofra Sofra Montante Hospedeiro Hospedeiro Ângulo Ângulo Fundição 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 Fundição